E aí, tropinha! Beleza? Aqui é o Kulo, eu tô trazendo mais um gameplay, dessa vez eu tô aqui no Marvel Snap e hoje eu vou trazer pra vocês aqui uma versão de Dino Pool 2, tropa. Isso mesmo, uma versão de Dino Pool 2 pra quem tá começando e vou mostrar alterações para fazer o Dino Pool 3, beleza, tropa? Alterações pro Dino Pool 3 seria que o Munger Deathlock eu tiraria e botaria Shihuki com a Eero, mas, né, tirando isso, eu vou mostrar ainda, eu vou jogar duas partidas com esse Dino e vou jogar mais duas. Duas não, né, umas três com esse e umas três com o próximo, vamos ver aí mais ou menos, beleza? Mas, o básico do deck é o quê? Dinossauro boladão das boladices, essa daqui, na minha opinião, é uma das casas mais fortes do jogo, só é pouco usada aí mesmo, mas, cara, tem um potencial absurdo. Ela fica com 17 de poder se a mão tiver cheia e 17 de poder é bem, bem, bem absurdo, tá? É quase um infinalta por custo 5 sem efeito negativo, então, né, a carta é excelente aí na minha opinião. E, né, a gente vê bem pouco delas, mas no começo aí eu acho que a gente vê um pouco mais, que é um deckzinho que dá aí pra rodar, tentar subir aí pro infinito, beleza? Buck Binds é outra carta que eu acho bem roubada também. Uma carta de custo 2, que tem 6 de poder e bufa mais 2 de poder aqui, então é 8 de poder ali, tipo, básico, bem fácil de fazer acontecer. A não ser que você tome uma armor, né, mas, tipo, é bem fácil de fazer acontecer armor ou cosmo, né? E, tipo, dá um poder bem absurdo, basicamente ganha uma lock, tipo, pro early game isso aqui meio que te garante o jogo ali, tá ligado? Então isso é bem, bem, bro, que eu gosto bastante desse combinho, acho bem interessante. E a gente tá com o Death Lock, caso o Carnage não venha, pra gente conseguir destruir esse Buck Binds, fora que se tiver aqui das Campos Trolls, que joga esquilo, que joga isso, que joga aquilo, pro seu lado você consegue counterar tudo. E o Killmanger tá no deck, caso você esteja na por 2, você pode tá enfrentando muito o Kazara aí. Então o Killmanger ainda vai fazer bastante valor é nesse deck, beleza? Temos o Sentinela, pra puxar a carta, ficar reciclando, pro dinossauro continuar broken. Lizard, que é uma carta de prioridade, você vai conseguir uma prioridade aí no jogo, por ter ela e ter 5 de poder naquela lock em específico, muito bom também. Temos o Nova, que você destrói ela, ganha um poderzinho extra, uma carta muito boa aí também, bem interessante, beleza? Agora, se você for pra pull 3, né, a gente vai fazer alterações, você iria Killmanger, você tiraria e botaria o Shihulk, tira o Deflock e bota a Aero, tira o Nova e bota o Sunspot, deixa só o combinho de Buckbinds e Carnage, que continua muito bom também, beleza? Aí tiraria o Nova pra pôr o Sunspot, pra caso você pula turno, o Sunspot fazer valor ali com a Shihulk, beleza? Então, também seria um combo muito interessante. Dependendo, poderia tirar até o Lizard, dependendo, pra botar uma Wave, pra caso dá uma brincada no oponente ali, jogar Shihulk com a Aero, é grande no jogo ali no final, já que você tem um combinho de Buckbinds no começo, garantindo uma prioridade por ali, e consegue jogar as outras cartas pelo outro lado. A gente vai montar essa versão, mas primeiro a gente vai testar essa versão da pull 2, pra vocês verem como ela está, beleza? Lembrando que essa daqui é uma versão da pull 2, caso você esteja no começo da pull 3, até o nível 1000 de coleção ali, é interessante esse deck, beleza? Depois dos 1000, 1200, 1500 por ali, já começa a ficar um pouco mais complicado, porque aí você já vai ter mais outras cartas da pull 3, e provavelmente você já vai conseguir montar algumas outras coisas interessantes também, beleza? Mas, né, até um certo nível esse deck aqui provavelmente vai te ajudar bastante, beleza, tropa? Então bora lá, após o quinto turno, todas as cartas ganham mais 2, eu vou tentar fazer a destruição aqui no meio, pra gente ganhar esse mais 2 logo, né? E a gente aproveita pra ter a prioridade na partida. Eu jogo gerando em volta da prioridade, porque eu já sou acostumado a jogar com decks de Aero, beleza, tropa? Aero normalmente é um deck que roda bastante em volta da prioridade. Vou jogar o Lizard aqui pra direita, não vou destruir nesse turno, vou esperar o próximo turno, pra poder destruir, que eu jogo junto com a Titânia, e vamos ver no que que dá, né? Tomara que a gente não tome uma arma, patriota, tá ok, tá tranquilo, tá favorável. Eu não vou destruir a Titânia, vou tentar brincar ele com a Titânia, vamos ver se a gente consegue dar o brinquezinho nele ali com a Titânia, né? A gente revela primeiro, então a gente vai tentar jogar a Titânia pra ele, vamos ver se a gente consegue fazer uma play. Tá, ele puxou ali, né? Puxou a Titânia pra ele, damos 3 pra lá e 2 pra cá. Se ele jogar mais uma carta aqui, nós jogamos aqui, a gente já trola ele. Se eu jogar uma carta, aí dá ruim pra nós. Agora, né, vou jogar aqui pra esquerda um dinossauro, espero que ele jogue em meio. Na real, esperando que ele jogue em meio. Mas a gente tá com muito valor pra jogar dinossauro no meio, né? Eu acho que eu vou deixar o quê? Dinossauro esquerda e no último turno domongue ao meio, ou White Queen, dependendo do que a gente precisar com mais valor. À direita, a gente tá safe ali com o Lizard e tomar cuidado agora, né? Tomar um pouco de cuidado com o possíduo outro. Aí eu acho que ele vai dar outro ou meio, tropa. Eu acho que ele vai dar outro ou meio. Vamos fazer os cálculos aqui, 4, 5, 6, 7. Se ele der outro ou meio, ele joga a carta pra nós. Mas como a gente já tá ganhando, a gente não precisa jogar a carta aqui. Só que tem um probleminha, se ele não usar o Ultron meio, ele acaba fazendo valor. Mas o Ultron sozinho na esquerda, ele não ganha, beleza? O Ultron sozinho na esquerda não ganha. E se a gente jogar em volta aqui pela direita, ele também não ganha. Então eu posso dar snap nessa daqui, tá bem tranquilo e favorável. Se ele for jogar o Ultron, a gente tá um pouco de boa, eu só não sei como é que vai ficar as outras lock, porque ele tá com o Patriota e Mística e Blue e Marvel. É capaz da gente perder as outras lock. Eu joguei em volta do Ultron e outra lock sem ser meio, né? Mas provavelmente ele vai jogar meio, né? Mas provavelmente ele jogou meio. E nisso aqui pode ser que deu ruim, porque tá dando 7 de poder, 7, 14, 21, né? Eu só ganharia se eu jogasse tudo na esquerda, né? A gente fez uma leitura pro Ultron de uma forma e ele jogou o Ultron de outra, né? Então esse daqui a gente foi de ralo, porque ele conseguiu realmente um combo muito forte. Lembrando que esse daqui é um deck já da pull 3 bem consolidado, né? De Patriota. Mas, né? Se fosse ele é um pouco mais safe, daria pra ter feito a boa. Provavelmente a gente ganharia aqui, ó. 16 com 6, 22, 25. Empataria, na real. Não ganharia nem se nós quisesse. Patriota com o combo perfeito é realmente muito broken, né? A gente calculou que ele fosse jogar em alguma outra lock pra ele não passar a Titânia, mas ele não tava nem aí, né? Ele preferiu jogar no meio mesmo e fazer a boa. No caso aqui, então, a gente fez uma leitura um pouco errada. O certo teria sido correr da partida, né, tropa? Mas é isso. Só vamos, só dá-lhe. É isso. Partiu pra cima aí pra ver no que vai acontecer. Cê tá é doido. Bora pra mais uma aqui. Começamos já. Agente 13, 0, Mantis. Mantis é boa pra começo, né? Vamos ver no que ele vai fazer, né? Cê tá é doido. Bora, bora. Intutum, todas as cartas devem ser jogadas aqui. Agente 13, então, a gente joga pra cá. Eu não quero cancelar nada, né? Eu não quero cancelar o efeito de nenhuma carta, então deixa o zero aí de boa na dele. Talvez eu cancela o efeito do Death Lock, se precisar. Ah, não, cara. Não abrigou aqui, ó. Não, eu devia ter jogado ele. Talvez a gente devia ter jogado ele, né? Eu jogou um Sword Master na doideiras mesmo. Um Sword Master na doideira. Na real, esse Dark Hawk que nós ganhou aqui da letra... Foi criado por Teraskelion. Poderia fazer a boa se ele jogasse carta aqui na direita, né? Nós temos algumas cartas interessantes na mão. Acho que eu vou de Death Lock, então, no meio. Death Lock no meio tá safe. Na esquerda ali a gente deixa de Snipe mesmo. Ele jogou ali um Cosmo. Tá de boa, né? A gente não pretendia fazer nada ali, não. Tá, então nesse caso aqui eu vou jogar... Cosmo pra cá e vou dar um Killmonger... Aqui na direita, vamos ver se a gente consegue uma certa prioridade também, né? Opa, ele jogou aqui na direita, esse é nice pra nós. Dark Hawk vai vir forte aí no final. Vamos ver o que que dá pra fazer, né? Destruímos tudo o nosso ali da esquerda. Nossa, ele jogou o Dark Hawk. Ele pegou também? Criado por outro Eskelion. Caraca, ele pegou também, tropa. Se não vier um Shang-Chi pra nós, meu amigo... Vai dar ruim. Então a gente vai jogar Dinossauro aqui. Vou jogar Dinossauro no meio. E a gente pode jogar um Dark Hawk na esquerda, talvez. Vamos ver, dependendo do que que vai acontecer, né? Dark Hawk com certeza eu acho que seria melhor. Ele tem nove cartas no deck. Eu tenho nove também, então teria dezoito de poder por enquanto. Mas vai perder um pouquinho, né? Tá, ele depois jogou aqui no meio. Ele vai perder poder, né? A gente vai comprar uma carta. Eu só não posso jogar na direita mais, né? Mas a gente também vai ficar um pouco mais fraco. Vamos ver. Vai depender muito agora, tropa. Na onde que ele vai jogar. E eu acho que ele vai vir pro meio pra tentar ganhar aqui, hein? Talvez um zero de último. Vale mais do que o próprio Dino, né? Eu não consigo usar a Monkeau junto. A gente tem que fazer essa play aqui. Shang-Chi não veio. Eu não vou correr não, tropa. Eu vou aqui. Bora lá. Porque eu já tô no infinito. Mas essa parte daqui tá bem ruim. Eu só jogaria se eu tivesse um Shang-Chi, tá ligado? Pra jogar aqui na direita. Acho que nem Shang-Chi na direita eu não resolveria. Porque a gente não teria como jogar em mais outras locks. Mas tá bom. Vamos fazer sim. Vamos ver no que que vai dar. Tá. Ele veio só pro meio mesmo. Jogou um Osloque. Vixi. Dobrou o efeito. Aí não tem como não, né? Tinha que ter um Shang-Chi mesmo. Essa daqui realmente não tinha muito pra onde correr, não. Essa daqui deu ruim. Mas, né? É isso. A gente foi na partidinha mostrar até o final aí pra vocês. Não vou ficar correndo muito não. Igual eu já tô no infinito. Tá tranquilo. Tá favorável. Mas aquilo ali foi meio roubado, tá? Roubadíssimo. O cara pegou ali Dark Hawk e jogou a Mística. A Mística copiou porque o deck dele era de Patriota, né? Então o Osloque Mística já era do próprio deck dele. Mas o Dark Hawk ele pegou ali na boa e deu realmente muito bom pra ele ali. Mas como eu já tô infinito e coisa do tipo, eu não fico correndo muito das partidas não pra mostrar pra vocês aí como é que o deck tá. Depois dessa partidinha, a gente vai mostrar essa versão um pouco atualizada pra poder rodar aí na Pool 3, beleza? Então bora lá. Jogar o Buck Barnett por aqui. Que é uma carta que a gente quer tentar destruir. Na real, como eu quero destruir ela, vou esperar o Carnage vir. Vou esperar eu jogar o Lizard aqui. Vou jogar o Sentinela também. E a gente vê de qual é direitinho. Ok, eu posso jogar no turno 4. O Buck Barnett com o Carnage é melhor do que o White Queen normalmente, né? Pra jogar o Sentinela meio, eu acho que vou ignorar o Asgard. Apesar do meu deck ser bom comprando carta, quero fazer valor aqui na Ilha Muir. E vamos ver no que que dá pra gente fazer, né? Vamos ver no que que dá pra gente fazer. Ele jogou um Electro. Electro eu sempre penso no Galactus, né? Galactus, uma carta que eu enfrento bastante. Igual agora, turno 4, eu já posso fazer esse combinho aqui. Dependendo, provavelmente a gente vai comprar a carta, né? A não ser que ele jogue agora um Doctor Octopus com 10 de poder. É aí que a gente vai comprar a carta mesmo, né? E aí a gente vai descer algumas cartas aqui e ele tá mais ou menos enrolado. E é possível, né? Que se for Galactus, a gente perca por não ter aí uma Aeron no deck. Então, quando chega na Pool 3 ali, realmente é indicado ter Aeron e Shihuk no deck, beleza? Pra dar aquela melhorada. Tá, a gente tomou um Robi Goblin. Tá, empatou. Ninguém comprou carta. Tá safe. Vou jogar o Dino aqui, que no próximo turno eu vou de Monguiel com Sentinela. O ruim... De jogar o Dino aqui agora... É o quê? Que eu acho que é Galactus. Eu acho que é Galactus. Eu vou jogar aqui pra esquerda, troca. Vamos ver o que que ele vai arrumar. Vamos ver se a gente vai dar um bom Predict dessa vez. Normalmente a gente tem que dar uns Predict, tá? Se a gente jogar sem Predicts, é realmente um pouco mais complicado. Tá, ele, né? Jogou pra direita mesmo. Gringoblin. Tá, essa direita aqui pra nós não faz muita diferença. A gente tá ganhando aqui. Tem 9 de poder nessa carta. O que a gente vai fazer, tropa? Prioridade é nossa. Eu acho que a gente vai tomar um Shang-Chi. Eu acho que ele tá com carta pra ganhar da gente aqui não, tá ligado? Acho que eu só vou nesse aqui. Se eu tomar um Shang-Chi com alguma coisa, a gente garante aqui na direita. Esse 6 aqui ganha de Shang-Chi também. Eu ia desnap nele e ele já correu. Era Galactus provavelmente, mas como ele não conseguiu fazer nada, acabou se dando mal aqui, né, tropa? Então bora lá. Pra mais uma partida... Não, mais uma agora. Vai ser com o próximo deck, né? Agora vai ser com ele atualizado. Vou tirar aqui com vocês. Aqui o Mongra e Death Lock. Vou botar Shihuki. E a Ero. Era pra tirar o Nova também, né? Botar Shihuki. Shihuki. E a Ero. Cadê a Ero? No lugar do Nova, a gente vai botar o Sunspot, que ele faz valor ali. Aí junto com a Shihuki pulando o turno, beleza? Aqui a gente tem algumas jogadas interessantes. Você vai pular o quinto turno. Joga Dinossauro com o Shihuki no final. Ou o Shihuki com a Ero no final. Pra controlar ali a partida, beleza? No lugar do Lizard, fica de opção também. Caso você queira, você pode tirar o Lizard e botar a Wave. Que aí no quinto turno você dá a Wave. Aí no sexto turno você consegue jogar Shihuki. E mais uma carta. Fica um pouco mais complexo aí de fazer os combos. Um pouquinho mais difícil, mas quando pega, normalmente é melhor, beleza? Mas eu vou deixar com o Lizard mesmo. Dessa forma aqui pra vocês, beleza? Então bora lá. Mas fiquem sabendo que botar uma Wave ali acaba sendo interessante também. Bora jogar umas duas, três partidinhas. Com esse deck agora na versão da Pool 3, né? Pra vocês verem aí a melhoria que dá no deck, né? O plus que dá no deck, né? Então bora lá. Eu poderia jogar o Buck Barnes aqui. Como eu só tenho o Carnage agora pra destruir. Acaba ficando mais difícil de jogar em volta dele. Mas infelizmente vai ter que ser ele agora. Não vai ter como não. Nessa outra carta nossa foi tudo brincada. Era o turno seis. Mano. Seguei a pior coisa que poderia acontecer, tá? Você tá aí doido? Pior coisa que poderia acontecer. E só bora, né? Se eu jogar esse doidão aqui, ele vai se ajeitar sozinho. Ele vai se ajeitar sozinho. Ele jogou também, olha lá. Nós também. E é isso. Ele se ajeita sozinho. Eu posso pular o turno cinco pra jogar esses dois juntos, né? A gente só precisa de tá ganhando aqui na esquerda. Então vou jogar isso aqui primeiro, beleza? Porque esse aqui vai ter mais valor solo. Como não vai dar pra eu jogar mais cartas, esse três dele aqui é melhor do que dois a mais pro Carnage. Mas caso eu fosse jogar no local que ainda tem mais turnos e dá pra eu jogar mais cartas, aí eu jogaria diferente. Jogaria o doidão pra ele morrer pra poder sobrar mais espaço, né? No caso aqui só sobrou uma. Se eu destruí ele, sobrava dois. Daria pra continuar jogando. Então, mas como, né? Pra fazer a boa aqui, a gente já fez essa play. Tá. Aqui a gente tá um pouco enrolado. Ele fez realmente muito valor aqui. A gente fez valor pra caramba. Mas ele ainda conseguiu fazer mais valor do que a gente, né? Eu posso pular o turno pra jogar dinossauro com o Shihuki. É uma boa play também. Mas pelo andar da carruagem aqui, vou jogar o dinossauro aqui. Vou jogar monguel com sentinela. Vamos ver no que que vai dar. Deixa eu ver. Três, quatro, cinco, seis. Acho que eu vou continuar com seis. Acho que é suficiente pra ganhar ali. Vamos ver se eu jogar esse aqui no meio. O que que acontece, né? Ele deu muita sorte, né? Ele pegou o dino invertido pelo pico. Aí ele fez muito valor aqui, né? Mas tá bom. Tá tranquilo e favorável. Vamos ver no que que vai dar isso aqui. Bom, bom, bom não tá não. Mas tá safe, né? Aqui não adiantava jogar a Ero, né? A gente tava perdendo aqui na esquerda. E a gente vai continuar perdendo na esquerda. O pico salvou ele e atrapalhou nós. Mas aqui no meio nós tão ganhando, né? Tá, ele tem a prioridade. Então nós não tomamos a Shang-Chi, né? Vamos ver. White Queen. Safe por enquanto. Como a nossa mão tá cheia. Acho que tá safe por enquanto. Armo. Digizada, tropa. Ganhamos ainda a partidinha. Pode ver aí, né? Que a gente jogou ainda sem a Shihuck e sem a Ero. Porque o deck mesmo em si já é muito bom, né? A gente nem precisou de usar essas duas cartas. Mesmo acrescentando aqui. Sendo da Pool 3. Em algumas ocasiões vai ser melhor, né? Jogar mesmo sem elas. Então pode ver aí que o deck realmente é bem bom. É dinossauro, né? Não tem como. A carta ficar com tanto poder assim chega a ser um absurdo, né? Mas tá aí. Uma carta bem forte, bem broken pra gente jogar com ela, né? Buck Barnes, a gente vai jogar aqui no casarão. Vamos querer fazer o combo aqui no casarão. Se a gente conseguir a GG. Se não conseguir, a gente tem o Lizard pra jogar lá. Depois como quem não quer nada, né? Bora lá. Vamos jogar o Buck Barnes. Tá? Sancto Santoro. Seguir dar um outro lado na gente, tá? Sancto Santoro não tem nada pra chegar aqui, não. E a deck de Thanos. A deck de Thanos dá aquela complicada. Tirada por Thanos. Cada 100 habilidades aqui. Tá, eu já vou ter que jogar o Lizard pra cá. Só que o deck dele é de Thanos e eu não vou de Lizard não, tropa. Eu não vou de Lizard não. Eu tenho quase certeza que é meme de Lizard aqui. Vou jogar o Sentinela pra cá. Porque eu tenho quase certeza que é meme, tropa. Ainda mais que ele vai poder mover uma carta pra cá. Será que provavelmente a gente já perdeu, né? Ele tem como chegar na Saguenessantoro e nós não. Ele só precisa de uma carta pra isso, né? Tá, torno 4. Eu já vou jogar isso aqui que eu não pretendo ficar jogando muita carta aqui na esquerda mais, não. Vamos ver se a gente consegue fazer a boa aqui na direita. E o Monger nessa versão agora seria mais valor pra gente, né? Mas como a gente não tem o Monger, a gente tirou ele pra fazer algumas outras adições aí. Muito braba no deck. A função de pot dele vai ficar giga ali, né? Vamos lá. Jogamos o Lizard. A gente ainda pode jogar um Sentinela lá, né? Eu creio que eu vou passar só o turno, tropa. Porque a Shihuki tá na mão, beleza? A Shihuki tá na mão, vou passar o turno. E a gente vê o que a gente faz aí no próximo turno. Se tivesse mais um turninho, eu usava a Monger pra duplicar a Shihuki. Quando esse combo pega também, Monger na Shihuki dá duas Shihuki ali. É bem nice, tá? A Space Stone, ó. Ele vai mudar... Ele vai mudar a Shihuki aqui pro meio, provavelmente. Provavelmente ele vai jogar a Shihuki pro meio, né? Agora é a pergunta que não quer calar, né? Então o Shang-Chi aqui, ele dictando alguma carta mais bolada dele. Eu acho que fica assim, então. Jogamos quatro cartas aqui. A gente vai dar a Shang-Chi caso ele jogue, sei lá, o próprio Thanos, né? Alguma carta bem grande aqui. E a gente consegue fazer um certo valor. E aqui na esquerda, como a gente tá na vantagem, Vou jogar menos poder aqui, só que a gente vai perder o poder com o Lizard. Mas eu acho que é assim mesmo, não tem erro não. Não vou dar Snap não, porque é Thanos, né? Isso aqui, né? Tá pra jogar, hein? Eu imaginei que ele faria isso ali. Dinossauro, opa! Vigizada na esquerda. Vigizada na direita. É isso, ganhamos. Vá pro Netropa. Nem Thanos aí, com badão, conseguiu jogar no segundo Santoro. Deck tier S, mas não deu pra cima do nosso dinossauro não, né? Ele veio de dinossauro também, pode ver que o deck mais forte do jogo também utiliza dinossauro, né? Mas pra cima de nós é que não, tá? Nosso deckzinho aqui bem brabo, bem tranquilo, bem favorável aí, porque pra cima do nosso deckzinho de Dino não vai dar não, hein? Mas é isso aí, tropa. Deckzinho é esse, dinossauro, muito forte. Dá pra fazer muito valor, igual eu falei, eu com build backbinders com carne. A gente chega a ser um pouco abusivo também. Que é um combo que realmente faz muito valor. Make que garante aquela lock pra gente, né? E a gente jogando em volta disso, acaba conseguindo fazer bastante valor. E com a Ero, caso você tenha prioridade, você consegue administrar melhor ainda a partida, beleza? Mas o deckzinho foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você já deixa aquele like, se inscreva no canal. Tamo junto, é nóis e fui tropinha. É isso.